Olá Ju, eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear em Toulouse, na França! Vou começar esse vídeo no grande cartão postal da cidade, o Capitola. Na verdade eu estou aqui grudada nele, isso aqui fica numa praça gigante, mas eu tenho que estar grudada nele porque... Porque temos mercados de Natal na praça, aqueles mercados maravilhosos, com muita comida, que tem pista de patinação no gelo, enfim, vai ter um vídeo só sobre o Natal aqui em Toulouse. Nesse aqui eu vou mostrar o que eu fiz em Toulouse nesses três dias que eu fiquei aqui na cidade. O que muita gente não sabe é que você pode entrar no Capitólio, a entrada é de graça e falam que é lindo. Ninguém sabe exatamente quais são os horários que aquilo fica aberto, então você tem que chegar na porta e ver se está aberto ou não. Se estiver fechado, eu vou perguntar para os guardas se vai abrir em algum momento. Dessa vez, como está tendo mercado de Natal, a entrada está saindo pela parte de trás, mas normalmente é pela praça do Capitólio mesmo. Vamos lá ver como é isso! E aqui tem até um folhetinho explicando a história do local e cada uma das salas. Essa sala aqui, por exemplo, é uma sala que tem o tema de amor porque antigamente os casamentos eram feitos nesta sala. Olha só esse lugar, sério! Essa aqui é a sala Henri Martin, que é toda decorada com essas pinturas desse artista impressionista que eu não conhecia, mas já considero pacas. Sério! Gente, isso é muito bonito! É incrível! Olha, realmente a visita no Capitólio é obrigatória! Eu nem fiz a visita inteira ainda! Estou só na segunda ou terceira sala. É incrível! 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 Se locomover aqui em Toulouse é muito fácil, então aqui estou bem em frente ao meu hotel, que não é exatamente no centro da cidade, eu tenho que pegar o tram e o metro para ir para o centro, mas é super rápido e super fácil. Então você compra o bilhete ali na Macton, tem bilhete de um dia, bilhete com 10 viagens, tem várias opções e tem inglês também, o que ajuda bastante, dá para pagar com cartão. E aí tem também a plaquinha que mostra quanto tempo demora para o próximo, no caso o tram, chegar. Então estou fazendo tudo de transporte público, o que é bem importante porque o táxi, Uber e todo o resto aqui é caríssimo, gente. Então tem que andar de transporte público mesmo, senão você vai gastar muito dinheiro só para se locomover na cidade. Passei uma tarde no aeroscópio, é um museu todo dedicado à aviação. Tem vídeo aqui no canal só sobre esse passeio. De volta ao centro de Toulouse, aproveitei para admirar a cidade à noite na beira do rio. O dia começou com um free walking tour, onde caminhamos pelos principais pontos da cidade ouvindo a sua história. Uma boa dica para almoçar é o Mercado Vitor Hugo, que é este aqui atrás. E eu saí do walking tour de manhã e vim para cá indicada pelo guia e também com os colegas que eu fiz no walking tour. E aqui tem vários restaurantes e de segunda a sexta tem um menu. Então a maioria dos restaurantes tem mais ou menos o mesmo preço, o menu sai por 20 euros, com ou sobremesa e prato principal, ou entrada e prato principal. Então, comendo aquilo, a comida parece ser bem boa. Passei uma tarde super divertida no Rale de la Machina, um lugar incrível onde pude até andar no Minotauro. Também tem vídeo só sobre a experiência aqui no canal, vale muito a pena assistir. Aproveitei um dos dias para fazer um bate-volta até Carcaçoni, uma vila medieval que fica apenas uma hora de Toulouse. Já sabem, né? Também tem vídeo aqui no canal só sobre essa viagem. Bem, gente, eu não poderia sair da França mais uma vez sem comer raclete, né? Então estamos aqui. É num restaurante bem em frente ao Capitólio. E isso aqui parece que está ótimo. Ai, gente, raclete, né? Queijo com batata, não tem como isso ser ruim. Estou aproveitando que aqui em Toulouse, no primeiro domingo de cada mês, alguns museus e monumentos são de graça. Entrei aqui no Le Convent des Jacobins, que é o convento dos jacobinos, né? Traduzindo para o português, já que o meu francês vocês sabem muito bem que é inexistente. E, gente, é lindo! De fora, você não imagina, é realmente impressionante. É muito, muito bonito aqui. Pelo que eu entendi, a entrada na igreja é sempre gratuita e a entrada aqui no claustro efetivamente do convento que é paga. Eu realmente recomendo que vocês entrem na igreja porque ela é linda, linda demais. E assim, o convento em si não tem nada de muito diferente de outros conventos e mosteiros que a gente vê por aí. Tem o claustro, tem o refeitório, enfim, é interessante, mas não acho que seja essencial. Olha, gente, devo dizer que almoçar aqui é um desafio porque os restaurantes abrem entre meio dia e duas, ponto. Eu estava distraída no museu, eram duas ideias e já foi difícil arranjar algum restaurante para comer. Achei esse bistrôzinho aqui que parece ser bem bonitinho, que fecha umas três, uma raridade por aqui. Mas assim, como a cozinha já está fechando, eles não fazem todos os pratos, fazem só alguns. pedi um pato, vamos ver se é bom ou não. E já tenho aqui o meu vinhozinho, santeio. Outra coisa que eu devo falar para vocês é caro comer aqui, não é barato não. Então a média de preço dos pratos é 18, 20 euros. Às vezes você acha alguns menus por 20 euros que tem entrada e prato principal, mas não é barato não. Então se você quiser economizar, vai ter que comer sanduíche nas muitas boulangerias que tem aqui, que são deliciosas também, óbvio. Ou comprar comida no mercado e comer no hotel, que é o que eu fiz algumas noites, sim. Primeiro porque eu estava cansada, segundo porque é uma maneira de economizar. Para ser justa, devo dizer que a gente paga caro pela comida aqui, mas a comida é maravilhosa. Sério, esse pato estava qualquer coisa assim de outro mundo, gente. Ainda bem que eu pedi o pato, ainda bem que não tinha o outro prato que eu queria. Sério, isso estava maravilhoso. Então tá lá, pagamos caro, mas pelo menos caro para os padrões portugueses, né? Mas vale a pena. Essa aqui é outra igreja e hoje em dia não funciona mais como uma igreja. São feitos alguns concertos aqui e é uma outra grande surpresa aqui, gente. porque ela é inteira pintada também, linda, linda, linda. Aproveitando que hoje alguns lugares têm entrada gratuita, eu vim aqui no Museu Arqueológico de Toulouse, que conta a história da cidade. Óbvio que aqui teve também ocupação romana, né, gente? Mas temos aqui um mosaico romano e várias outras peças daquela época. Música Esse museu é bem interessante, viu, gente? Tem até uma parte aqui embaixo com as escapações. Gostei! Este último piso do museu é dedicado à morte e aqui dá para você criar o seu próprio sarcófago. Então você vai escolhendo as coisas até criar o seu sarcófago. Um pouco fúnebre, sim! Divertido também! Toulouse é conhecida como a cidade rosa porque muitos dos prédios são feitos de tijolo. Então você vai ver muito essa tonalidade mais ou menos rosada pela cidade. E a cidade é uma graça, gente! É muito gostoso caminhar por aqui, assim, é muito bonitinha mesmo! E é aqui na Praça do Capitólio, basicamente no ponto de partida, que eu vou terminar esse vídeo sobre Toulouse. A cidade é muito bonitinha e é muito gostoso caminhar por ela! Espero que vocês tenham gostado de passear em Toulouse comigo! Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal que tem vídeo novo toda semana! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo! E, claro, entra no blog também que sempre tem outras dicas lá! Au revoir!